Está preocupada com o ganho de peso do seu bebê? Ele está abaixo e você não sabe o que fazer? Nesse vídeo eu vou te dar duas dicas de receita para te ajudar a dar o up nesse ganho de peso, tá bom? Mas antes de assistir esse vídeo, eu indigo que você assista um outro vídeo onde eu explico a teoria, toda a teoria do ganho de peso dos bebês. Eu vou deixar o link na descrição e vou deixar ele passando aqui. Agora você já pode aprender a receita, então vem comigo! E vamos lá preparar a nossa primeira receita. Vamos precisar de duas bananas e quanto mais madurinhas tiverem essas bananas, melhor. Bem pretinha mesmo a casca com essas pintinhas aqui, tá vendo? Bananas amassadas, agora a gente vai adicionar duas colheres de sopa de abacate. Amassa também o abacate. Três colheres de sopa de aveia. Eu estou utilizando aqui a aveia em flocos, vocês podem utilizar flocos finos, pode utilizar também a farinha de aveia se você quiser. Duas colheres de sopa de leite em pó. Lembrando que se o bebê tiver menos de um ano, você vai usar a fórmula infantil ou você pode usar leite vegetal. Vale também para os bebês que são alérgicos ao leite de vaca. Duas colheres de sopa de granola. Sem açúcar, para menores de dois anos. Uma colher de sopa de uva passa. E duas colheres de sopa de amendoim granulado. Pode utilizar também a farinha de amendoim ou a pasta de amendoim. Meia colher de chá de chia, vocês podem utilizar também linhaça, pode utilizar gergelim. Use o que você tiver aí na sua casa. E o último ingrediente do nosso creme de cacau vai ser o nosso cacau. Eu vou utilizar aqui um cacau 50%, lembrando que abaixo de dois anos, somente o cacau 100%. Ingredientes todos misturados, olha só. Agora o próximo passo, gente, vai ser levar esse creminho para gelar. Pode servir assim? Pode, com certeza. Ele já está pronto para consumo. Porém, geladinho ele fica ainda mais gostoso. Então, opcional, vocês podem sim servir assim. Mas a minha dica é que vocês levem para a geladeira por pelo menos aí duas, três horas para servir ele geladinho. Para a nossa segunda receita, vamos precisar então de uma xícara de batata doce cozida, ainda quente. Uma xícara de manga. Eu estou utilizando manga, mas vocês podem utilizar outra fruta também. Pode colocar mamão, pode colocar maçã cozida, pode colocar também goiaba. Enfim, fica a critério de vocês a fruta. Lembrando que a manga é uma fruta calórica, assim como o mamão também. Por isso que são boas opções. E para acrescentar ainda mais valor nutricional e calorias, vamos utilizar três ameixas secas. O que eu fiz com essas ameixas para facilitar na hora de bater? Eu deixei elas de molho por 30 minutos em água quente. Então elas amolecem e fica mais fácil para a gente bater. Vamos então colocar todos esses ingredientes no liquidificador. E vamos bater. Vai precisar de ajuda, certo? A gente vai então batendo aos poucos e misturando aí com a colher para ajudar. E depois de bater, então, agora a gente vai tirar do liquidificador, gente, passar aqui para um outro recipiente. E fica assim o nosso creminho. Olha só. Não precisa bater muito, pode deixar assim, os pedacinhos da fruta. Isso é ótimo. Para servir, leva para a geladeira por pelo menos 4 horas e serve ele geladinho. Então essas são as nossas duas receitas. Receitinhas de creme bem simples, bem fáceis de fazer e super calóricas que ajudam muito aí na hora do ganho de peso. Lembrando que bebês também que não estão precisando ganhar peso com certeza podem consumir. Não tem problema, gente. Tudo que for utilizado aqui nessas duas receitas são ingredientes naturais, da terra mesmo. E você pode estar aí oferecendo para o teu bebê, tá bom? Como eu falei no início do vídeo, não esquece de assistir o outro vídeo onde eu falo da teoria do ganho de peso. É muito importante entender quais são os fatores que influenciam aí na hora de a gente avaliar o peso do bebê, tá bom? Então não esquece, assiste esse vídeo que ele é muito importante também. O link está na descrição. Espero que vocês tenham gostado dessas receitinhas que eu passei. E fica por aqui se você quer aprender mais. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem também está precisando. Um beijo e até o próximo vídeo.